Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 32 e 33 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Uma vez ouvi estas palavras Vai falar com a Superiora E pede que te permita fazer diariamente uma hora de adoração Durante nove dias Nessa adoração procura unir a tua oração A de minha mãe Reza de coração em união com Maria E também procura durante esse tempo Fazer a Via Sacra Recebi a permissão Não para uma hora inteira Mas apenas para o quanto me permitisse o tempo Após as minhas obrigações Eu devia fazer essa novena Por intenção da nossa pátria No sétimo dia da novena Vi a Mãe de Deus entre o céu e a terra Vestida de branco Rezando com os braços cruzados sobre o peito Olhando para o céu E do seu coração Saíam raios de fogo Uns se dirigiam para o céu Enquanto outros Cobriam a nossa terra Rezemos Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós